Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou concluir a apresentação dos padrões comportamentais Goffi. Hoje eu vou apresentar o padrão Visitor. O padrão Visitor representa uma operação a ser realizada sobre os elementos da estrutura de um objeto. Ele permite que se crie uma nova operação sem que se altere a classe dos elementos sobre as quais ele está operando. E assim esse padrão pode ser usado para separar um algoritmo da estrutura de um objeto. E ele permite então adicionar novos comportamentos à hierarquia de classes existente sem alterar o código. Dessa forma o padrão Visitor separa os comportamentos não relacionados do objeto e os coloca em um objeto separado. Criando um objeto para cada nova funcionalidade que você desejar implementar. O uso desse padrão é recomendado quando você tem operações distintas e não relacionadas para executar em uma estrutura de objetos. E a sua utilização evita adicionar código em toda a estrutura do objeto. Ele não é um padrão muito comum devido a sua complexidade e a aplicabilidade limitada. Este padrão é aderente aos seguintes princípios solid. Ao princípio da responsabilidade única e ao princípio aberto e fechado. E na sua implementação o seu objeto pode delegar responsabilidades a diferentes objetos. Como exemplo de aplicação do Visitor. Vamos supor que você tem um objeto funcionário responsável pelas operações de create, update, delete e read. O clude básico. Aí você precisa adicionar uma outra responsabilidade a este objeto. Como por exemplo gerar relatório. Usando o padrão Visitor você pode adicionar comportamentos para gerar relatório sem modificar o objeto funcionário. Como que você faz isso? Você cria uma interface Visitor e define a nova funcionalidade que deseja implementar na classe funcionário. E assim o seu objeto funcionário está seguindo o princípio aberto e fechado. Pois nós estamos incluindo uma nova funcionalidade, um novo comportamento sem ter que alterar o código do objeto. Para tentar clarear as ideias com relação a atuação do padrão Visitor. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que você possui um tipo de estrutura de dados que consiste em um grande número de nós. Na figura aqui eu estou representando apenas quatro nós de elementos do tipo X. Então você deseja realizar muitas operações distintas e não relacionadas em cada um desses nós. Dessa estrutura de objetos. Você pode fazer isso aplicando o padrão Iterator. E usando uma instrução For It para acessar cada nó sequencialmente. Verificar o tipo de cada nó e então realizar a operação correspondente ao tipo do nó. Mas você não pode ou não quer realizar a checagem do tipo para cada elemento. Para evitar uma sobrecarga nas operações de checagem do tipo. E assim as operações específicas que precisam ser realizadas em cada nó vão depender de dois fatores. Vai depender do tipo de operação a ser realizada e do tipo do nó do objeto. Então esse cenário é conhecido como o duplo despacho ou despacho duplo ou double dispatch. Esse despacho duplo ou duplo despacho é um recurso que você pode usar na linguagem C Sharp. Para controlar a comunicação entre dois objetos. Geralmente no C Sharp nós usamos aqui o duplo despacho. Passando o dis para uma função em outra classe. E permitindo que essa classe se comunique de volta. Ou manipule a instância do objeto de chamada. Então nesse cenário nós precisamos resolver esse problema. E nós temos essa situação. Qual é a solução? A solução aqui é aplicar o padrão Visitor. Então o padrão Visitor ele vai usar uma classe especial chamada Visitor. Que pode realizar uma operação em cada nó. Então a classe ela tem um método Visite. Que recebe um nó como um argumento. E realiza a operação requerida no nó da estrutura de objetos. Então vai existir uma subclasse Visitor para cada operação que você precisa realizar. E existe também uma estrutura de dados complexa. Consistindo de um ou mais nós. Onde o Visitor vai atuar. Então cada nó é chamada Element. E possui um único método. Accept. Que é fornecido para o Visitor. E o método Accept ele recebe o Visitor como um argumento. E chama o seu método Visite. Com esse ponteiro como um argumento. Então aqui nós temos representado o primeiro despacho. Que é quando o cliente chama o método virtual Element Accept. E o segundo despacho. Quando o Element chama o método polimórfico Visitor Visite. E assim o objeto Visitor irá visitar cada elemento da estrutura do objeto. E vai realizar a operação comum. Lembrando que é possível variar a operação conforme a variação do Visitor. Cada operação vai exigir um Visitor diferente. Então a seguir nós temos o diagrama UML do padrão segundo o Golf. Aqui nós temos os seguintes participantes. Eu tenho o Visitor. Que declara uma operação Visite para cada classe de Concrete Element. Na estrutura do objeto. Eu tenho os Concrete Visitors. Que implementa cada operação declarada aqui em Visitor. Eu tenho o Element. Que define uma operação Accept. Que retorna um Visitor como um argumento. E eu tenho os Concrete Element. Que vai implementar uma operação Accept. E leva um Visitor como um argumento. E eu tenho aqui o Objet Structure. Que vai poder enumerar os elementos sobre qual o Visitor vai operar. E vai fornecer uma interface permitindo que o Visitor visite os seus elementos. Então é aqui que nós fazemos a aplicação de cada um dos Visitors em cada um dos elementos. Segundo a definição do código. E quando nós podemos usar o padrão Visitor? Nós podemos usar o Visitor quando uma estrutura de objeto tem muitas operações não relacionadas para ser executada. Ou quando a estrutura de um objeto não puder ser alterada. Mas você precisa realizar novas operações nela. Ou quando as operações precisam ser executadas nas caixas concretas de uma estrutura de objeto. Ou ainda quando as operações devem ser capazes de operar em múltiplas estruturas de objetos. Que implementam a mesma interface. E agora vamos ver as vantagens do padrão Visitor. Uma delas é adicionar uma ação a todos os objetos elementos de uma estrutura. E isso é uma coisa fácil de fazer. Pois você só tem que implementar a interface Visitor. Então não tem necessidade de modificar todos os objetos elementos para adicionar uma ação. Outra vantagem é que ele permite reagrupar ações comuns a muitos objetos elementos em uma única classe Visitor. Quando você tem uma estrutura de objetos. Apenas o código para essa ação está nessa classe Visitor. Eu não tenho que definir isso em cada elemento. E como desvantagem, nós podemos dizer que o código dos objetos Element, eles estão espalhados em todos os objetos Visitor. E a lógica do objeto Element vai estar em muitas classes. Isso torna o código mais difícil de ler se você quiser examinar o código dos objetos Element. Outra desvantagem é que para cada ação você vai precisar de uma classe Visitor. Para cada nova funcionalidade você tem que criar um Visitor. E dependendo do cenário você pode ter muitas classes no seu projeto. Então a seguir eu vou mostrar uma implementação do padrão Visitor. Vamos pensar no seguinte cenário. Vamos supor que nós temos uma concessionária, uma loja de veículos que possui uma coleção de veículos. Estou chamando de carro aqui. Onde cada objeto carro tem um nome, um modelo e o preço. E o preço é o preço normal. Então nós podemos obter o preço normal do veículo usando a classe carro. Então agora nós precisamos aplicar um desconto promocional ao preço dos carros. Só que eu quero fazer isso sem ter que alterar a classe carro. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou implementar o padrão Visitor. Vou criar um preço Visitor. Que vai visitar o preço do carro e vai calcular e retornar o preço do veículo com desconto. Então aqui nós vamos incluir uma nova operação na classe sem alterá-la. Seguindo o princípio aberto ou fechado. O diagrama de classes que foi obtido na implementação do projeto no Visual Studio 2019 usando a linguagem C Sharp foi o seguinte. Nós criamos duas interfaces. E-loja, que é a concessionária e e-visitor. A interface e-loja tem apenas um único método. Visite. Que leva o parâmetro da interface e-visitor. Cada classe derivada de e-loja, por exemplo, carro aqui, ela está implementando e-loja. Aqui eu poderia também ter usado classes abstratas. Então cada classe derivada de e-loja vai implementar o método Visite. E nessa implementação ele vai chamar o método Visite Accept. Usando o parâmetro Diz. Então no método Accept aqui de preço Visitor, ele vai ser chamado. E a seguir nós podemos realizar o processamento aqui ó, da funcionalidade desejada. Então aqui eu vou definir o desconto que eu quero dar no preço do carro e vou aplicar isso aqui. E quando eu visitar o meu Element aqui, no preço, eu vou retornar o valor com desconto. Então aqui eu tenho e-loja é o Element, o e-visitor é o Visitor, o carro é o Concrete Element e o preço Visitor é o Concrete Visite. E a classe pragma aqui é uma cliente, seria o meu Object Structure, onde eu vou enumerar a lista de objetos carro. Então a seguir eu vou abrir o Visual Studio 2019 com a implementação feita, usando a linguagem C Sharp. Então olha, eu criei aqui a interface Visitor com o método Accept, aceitando um tipo carro. A seguir eu criei a classe concreta Preço Visitor, que implementa a interface. E na implementação do método Accept, olha, eu estou definindo o desconto no preço. Para isso tem uma instância de carro, que é o Concrete Element. E aqui na classe carro eu vou definir aqui as propriedades do carro e vou definir um método Visit, que recebe um objeto do tipo e-visitor. E chama o método Accept passando o Dis. Então aí loja é o meu Element, onde eu defini aqui um contrato para implementar Visit, o método Visit, que recebe um tipo e-visitor. E no carro eu estou implementando essa interface. Então na classe programa eu tenho a implementação do código, onde eu estou efetivamente usando o padrão. Então aqui, olha, primeiro eu criei uma lista de objetos carro. Definir aqui apenas três objetos. Naturalmente eu estou simplificando essa implementação, para o código não ficar muito extenso, né? Então aqui, olha, eu estou criando três objetos carro. E a seguir, olha, eu estou criando uma lista de Elements e Loja, que eu chamei Lojas. Então eu vou aproveitar aqui e vou exibir os preços normais dos veículos e também vou incluir o meu objeto carro na minha lista de objetos do tipo e-loja, que vão ser os meus Elements. E a seguir, olha, eu crio uma instância do preço Visitor, que é o meu Concrete Visitor, onde eu vou calcular o preço com desconto. Eu crio uma instância dele, né? E a seguir, para cada elemento em Lojas, que é o meu Element, eu uso, faço a chamada do método Visitor e invoco a uma instância de preço Visitor. Dessa forma, eu vou aqui, olha, chamar preço Visitor. Estou passando aqui a instância do carro e ele vai pegar o preço do carro, vai calcular o desconto, né? E vai subtrair e vai exibir o preço do carro com desconto. Então se eu executar esse projeto, eu vou ter o seguinte resultado. Então aqui eu estou exibindo o preço normal do carro, ó, Mercedes, Ferrari, Porsche. Agora eu vou aplicar o padrão Visitor e vou exibir os preços do carro com desconto. Vou teclar algo, pronto, ó, ele já calculou o desconto. Então observe que aqui a minha classe carro não foi alterada. Eu apenas incluí aqui, ó, a funcionalidade que eu queria obter no Visitor. Então é basicamente para isso que serve esse padrão. Então dessa forma nós concluímos essa série de videoaulas onde nós abordamos todos os padrões de Projeto Golf. Os criacionais, os estruturais e os comportamentais. Eu abordei aqui essa série apresentando aqui uma abordagem introdutória e os principais conceitos e mostrando uma implementação básica de cada padrão. Então até a próxima semana, se Deus quiser.